Hoje, se você quiser aprender qualquer tipo de técnica, basta digitar no YouTube que vão aparecer diversas técnicas de diversos professores. Imagina ter em mãos uma sequência de técnicas para você usar semana após semana, onde vai te ajudar a elevar muito mais o nível do seu jiu-jitsu. Todos nós já entendemos que com o avanço da tecnologia e do mundo online, não fica muito difícil de você aprender as técnicas novas que surgem a todo momento. Isso é muito bom, só que por um outro lado vem gerando um grande problema. São poucos que mostram os princípios básicos por trás de cada técnica e os fundamentos que você precisa aprender para realmente conseguir executar ela. Minha proposta é bem simples. Eu quero que você experimente uma sequência de técnicas para você ir seguindo semana após semana e, ao pouco, ir subindo de nível. Eu poderia te oferecer diversas técnicas, como tem vários cursos por aí, onde fica muito difícil de aprender e também de executar. A verdade é que existe um caminho muito mais simples a seguir. Eu estou falando da oportunidade de você ter em mãos um método prático 100% validado, onde vai ajudar você a evoluir o seu jiu-jitsu para um próximo nível. Eu tomei a decisão de alavancar os resultados do maior número de atletas e praticantes de jiu-jitsu, dentro dos três pilares fundamentais para o treinamento, que é a técnica, a repetição e a prática. Foi assim que surgiu o The House Club, um método 100% prático, organizado e enxuto, para que cada semana você sinta-se evoluindo e cada vez mais próximo do seu objetivo no jiu-jitsu. Eu decidi colocar um valor tão acessível que justamente para você não ter nenhuma objeção financeira. É um investimento de R$ 10,00 mensais. Caso você não sinta evolução no seu jiu-jitsu, basta cancelar sem burocracia ou riscos. Ao assinar o The House Club, você terá acesso a todo mês a treinamentos gravados e exclusivos, onde toda semana você terá uma técnica nova já para colocar em prática. Vamos ter diversos professores com renome internacional para te ajudar a evoluir com o seu jiu-jitsu. Esse método foi desenvolvido e pensado para que os nossos alunos tenham uma evolução muito mais rápida no jiu-jitsu. Agora a escolha é sua. Eu te espero lá no clube. Eu te espero lá no clube.